Maria! Maria! Oh, Maria! Estou enamorado por ti, Maria! Muito tá tão tão linda que esse rabetão. Show nadão tão tão, dando esse botão. É rabetão tão tão... É rabetão tão... É rabetão tão... É rabetão tão... É rabetão tão tão... Eu vou fazer uma serenada, Tô pra te ver dançar, velada Eu vou fazer uma serenada Tô pra te ver dançar, velada É a verdade Tão, 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 tão